Música Que alegria, eu sou a Avenida do Jardim das Flores O Receiver Sharp, modelo SA50B Aqui o painelzinho dele, é um aparelho bem bonito Fabricado em 1987, segundo aqui a plaquinha 1987, com o seguinte defeito, do amplificador, acredito eu Quando você aumenta muito o volume, e joga o grave no máximo Começa a distorcer Você abaixa o grave, some a distorção Só que o som fica mais baixo também Ele não tem toda a potência dele colocada Aumentou o grave, começou Então é isso, a gente tem que ver o que está acontecendo Eu estou desconfiando de chaves ou potenciômetros Então por isso que eu estou desmontando tudo Para a gente poder fazer uma limpeza geral Antes de partir para o amplificador em si Outra coisa que eu vi aqui É que eu acho que esses dois capacitores Da Philips, deixa eu ver o número deles Para eu ver no esquema 905 Eu acho que eles estão sendo usados como alguma filtragem Dá uma olhadinha Eu por Puro e mero preconceito Eu vou trocar eles também Eu não tenho vergonha nenhuma de falar Eu tenho preconceito com esses capacitores azuis da Philips Eu vou tirar essa placa daqui Como eu não sei Porque essa desmontagem é meio chatinha Mas eu vou tirar essa placa daqui E vou trocar esses dois também Vou falar para vocês Eu acho que um dos requisitos Que a Sharp passou para os seus engenheiros Para construir esse recibo É deixar o mais complicado de desmontar possível A maior complicação possível na hora de desmontar Eles colocaram aqui Tem que soltar tudo Até o trafo eu soltei Para poder puxar a placa 3 centímetros A placa de baixo Consegui soltar os dois capacitores Agora eu vou trocar Esses dois Aproveitar e trocar do amplificador também Testando aqueles dois Philips de filtragem A gente pode ver aqui Para um capacitor de 100 micro Está dando 36 A fuga está quase 10% E a SR está imensa SR 4,4 Um capacitor de 100 por 16 Deveria ser 0,7 máximo Então Realmente O meu preconceito não é tão preconceito assim É um preconceito fundado Não, não existe isso Estou brincando Mas a gente desconfia A gente que conhece já essas Perolinhas azuis A gente desconfia Não é preconceito não Olha aí o outro Os dois estão ruins Sem condição E eu só tirei esses dois da filtragem aqui Eu nem mexi nos do amplificador ainda Bom Mesmo desmontado aqui Eu afastei as placas Vamos ligar para a gente ver se Eu estou botando a lâmpada em série Vamos ligar para a gente ver se Deu alguma melhora O volume está lá dentro Cara Caçamba viu Deixa eu montar essa placa de volta Antes que Dê alguma Zica aqui Bem mais seguro Não tem porque a gente abusar da segurança Quer dizer Da falta de segurança Pronto Agora Lasca o deck para tocar Alguma coisa errada ainda Tem Tem mesmo Apavorado do caramba Com certeza Tem alguma coisa errada Bicho apavorado Dá até raiva às vezes Realmente não está Está saindo som não Vamos fazer um teste Antes da gente continuar se matando Para trocar Capacitores Eu vou ligar ele aqui Já estou Mais ou menos com as coisas instaladas Aqui Ligar na lâmpada em série Já conferi para ver se não tem nada Fechando curto Porque as placas estão soltas ainda Mas não estão não Vamos lascar o som aqui no deck Ligar aqui Para a gente ver se A gente conseguiu a nossa A nossa melhora Ligar na lâmpada em série Bom Então Não melhorou Mas a gente encontrou Dois capacitores Que estavam ruins Tem mais coisa ruim aí Olha que sem vergonha Oito e meia da manhã O bicho na maior folga E vida de gato Eu queria ser gato Tem essa vida boa Ficar oito e meia da manhã Se esfregando no chão Tomando sozinho Eita nós Bom cara Eu medi Basicamente Todos os capacitores De alimentação do CI Os capacitores da fonte Capacitores do pré E eu não encontrei Mentira Para não falar que não encontrei Encontrei mais um Philips zoado Mas eu não acho Que seja ele O causador do Do defeito Então o que eu vou fazer Eu vou começar a eliminar Parte do circuito Primeira coisa Que eu quero eliminar É o amplificador Então eu liguei Uma Uma gambiarra Que eu fiz aqui Com potenciômetro E um conector Que basicamente Aqui eu vou injetar Sinal direto De outro pré Aqui a saída De um dos canais Do pré amplificador Que vai ser ligado Direto no circuitinho Amplificador Então o que eu vou fazer Vou botar isso aqui Na saída do pré Controlar Por meio do potenciômetro Porque se não tiver O potenciômetro Vai o sinal máximo E aí eu posso correr O risco de queimar O CI Se ele estiver bom E aí eu acho Que ele está Então para não correr Esse risco Eu vou usar Esse potenciômetro Aqui como um controle De volume E aí eu vou injetar Sinal direto Aqui na entrada Do amplificador E eu quero ver Se o som Vai sair normal Bom, eu fiz um teste Conclusivo Basicamente eu inverti O teste Ao invés de eu injetar Sinal E ver em qual Em qual Parte do circuito Ele para de distorcer Eu fiz o contrário Eu injetei sinal direto Pela entrada Do receiver Por meio do deck E fui medindo Sessão a sessão Até ver a hora Que o som distorcia O máximo que eu poderia Chegar é no estágio Inicial do amplificador Porque senão Eu ia zoar o receiver Eu estou usando A entrada de pré Do receiver Entrada de equalizador Perdão Então eu não poderia Injetar sinal Do amplificador Nele Porque senão Eu ferro com O circuito de pré E basicamente Na saída do pré O sinal está normal Não sei se eu vou conseguir mostrar Porque como vocês viram Está tudo bagunçado Placa sobre placa E eu estou injetando Por meio de um fio Que agora está baixinho Não dá para ouvir Ó Tá Ligado direto Ali no receiver Vamos ver se eu consigo fazer Se der errado A gente dá risada Fazer o que Liguei o receiver Vamos injetar Aqui no R503 Normal Olha o grave batendo Já está no R504 Outro canal Então os dois canais Estão normais Na saída do pré Então realmente A gente tem um problema No amplificador Resta descobrir Qual que é o problema Do amplificador Mas está A sessão de fonte Pré E Equalizador Que é o que eu estava desconfiando Por conta desses potenciômetros Estão normais Bom O teste que vocês acabaram de ver Foi basicamente Eu peguei o sinal Que estava saindo Da saída do equalizador Depois de passar pelo pré Eu peguei exatamente Nesse ponto aqui Poderia pegar no ponto Do outro canal também Mas como os dois canais Estão ruins Então Tanto faz Aqui Ou aqui Eu vou fazer aqui Porque já está mais fácil Peguei na saída do equalizador Exatamente aqui Eu medi Essa tensão aqui De 70 milivolts Ela deu 12 milivolts 12, 15, 20 Varia bastante Eu estou com o pé atrás Com o meu multímetro Vocês conhecem o meu multímetro É o mais simples que tem Ele não tem precisão nenhuma Então Eu estou com o pé atrás O que eu vou fazer? Eu vou medir A tensão Exatamente aqui Na entrada do CI Eu vou achar Esse pino 18 Na verdade São as bordas do CI Pino 1 Pino 1 aqui Pino 18 aqui São as bordas do STK Por onde entra o sinal E eu quero ver Se o sinal está chegando ok Porque se o sinal Estiver chegando ok aqui Significa que Toda essa parte Pré Equipo Equalizador E o circuito de balanço Estão funcionando bem E aí eu posso Desconsiderar esse errinho Que aí vai ser um erro De medida Os 15 milivolts Mais ou menos Que foi medido aqui 12, 15 Então esse vai ser O teste determinante Se o sinal Se o sinal estiver ok aqui Então basicamente A gente tem um problema De alimentação no CI Ou no próprio CI Ou no próprio CI O que aí já vai ser um pouco Mais lascado Porque eu acho que Esse STK ainda é original Do aparelho Se for original Aí já lascou Porque vai botar falso Aí vai ficar uma Bagaceira Para não falar outra coisa Que vocês sabem Mas vamos lá Vamos medir o sinal aqui Tanto faz se for aqui Ou aqui Os dois canais estão ruins Tá E aí a gente vai ver Olha que interessante Eu vou arrancar o sinal Da entrada do CI Rapaz O problema está No circuito de balanço mesmo De volta para o esquema Bom Como o sinal Aqui está bom E aqui está ruim A gente pode ter R503 R801 Talvez Talvez Esse capacitor aqui Mas eu acho difícil É O mais provável Sinceramente Que seja um desses dois Transistores Ou os dois Ou o próprio Potenciômetro de balanço Que ele é o único Componente Igual Para os dois canais O único componente Que liga os dois canais Porque meu Sinceramente Eu acho difícil Dar problema em dois Transistores ao mesmo tempo Dois resistores Iguais Alterarem Ao mesmo tempo Né É Alguma coisa Igual Para os dois canais Eu acredito Que seja Potenciômetro Só que se for mesmo Achar um potenciômetro De quatro terminais Né Talvez Deia para fazer uma adaptação Não sei Enfim Vamos primeiro testar Eu quero Ver esse Capacitor aqui Capacitor de acoplamento Desacoplamento Perdão Do outro canal Eu quero ver Esses dois transistores Aqui Tá Agora faz sentido Esses 70 milivolts Aqui estarem baixos Né Eu esqueci de comentar Que também Não existe 70 milivolts Aqui no coletor Desses transistores Então a gente Acaba eliminando Esse R801 E o R803 Consequentemente 802 E 804 Para o outro canal Também Tá Bom Eu testei Tudo que eu poderia Ter testado Na parte Do controle de balanço O próprio potenciômetro Eu Para testar Tirei Um dos capacitores De desacoplamento E coloquei outro Tá Em um dos canais E não deu certo O original Tá aqui Ele mediu Ele testou Bom no testador Mas esse testador Não é 100% seguro Então por garantia Eu coloquei um capacitor Que sabia que tava bom Mas também não deu Troquei os dois transistores Que também me diram bom Mas troquei Por garantia E não deu nada E aí Eu fiquei sem saída Né É A única coisa Que me recaiu Foi A alimentação Da base Desses transistores Cara Que no esquema Deixa eu mostrar no esquema Acho que fica melhor É chato pra caramba Colocar na edição Aqui do lado Pra vocês verem Pera aí Bem mais fácil Bom Aqui estão os transistores Do balanço Né E aqui tem a polarização De 0.6 volts Na base deles Que inclusive Tá bem próximo Tá 0.57 Menos 0.57 Na verdade Né O que a princípio Me fez Concluir Ou pelo menos Deduzir Né Que ó Segue aqui Vem por essa linha Tchuu 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 Ká pra baixo Pra essa fontezinha Aqui ó É uma fonte secundária Tá Aqui tá a fonte principal Trafo Retificadores Regulador Enfim E aqui a gente tem Uma fontezinha secundária Que sai Que fornece os menos 0.6 Pra polarizar Os transistores Ali em cima É Eu medi aqui A gente tem esse 0.6 Só que medindo as tensões Nos outros transistores Estão todas erradas Principalmente Desse transistor aqui As tensões estão erradas Estão iguais Tá tudo medindo Menos 3.6 volts Mais ou menos 3.5 3.6 Varia um pouquinho Conforme O amplificador funciona É Eu desconfiei De cara Desse transistor Mas Medindo Os dois Na verdade Eu desconfiei dos dois É Pra vocês verem Como que o negócio engana Medindo os dois transistores Eles estão dando bom Enfim o defeito Resistor de 100 ohms Alterado pra 54K Esse resistor É o resistor de alimentação Dessa fontezinha secundária Tá Eu vou mostrar no esquema Pra vocês Pera aí Esse aqui é o maledeto Ele puxa Provavelmente 25 volts Não minto Ele deve puxar Metade 12,5 Da ponte Retificadora E leva Pra um Retificador de meia onda Pra essa fontezinha Aqui Funcionar Tá Eu cheguei a trocar Esses dois transistores Aqui Mas como não resolveu E esses capacitores Eu já tinha testado Anteriormente Esses diodos Eu testei Esse capacitor Também Eu acabei desconfiando Que talvez O problema pudesse Não ser A fonte em si E aí No que eu media Que tinha um volt Aí Não tinha muito o que fazer Matei o Lazarento Pra atirar ele de lá Foi um sufoco Que meu Deus do céu Esse receiver é chato Pra caramba De mexer Fisicamente falando O circuito O circuito O circuito em si Não é complexo Mas a parte física Do negócio Que é chato Resistor trocado Tá em algum ponto Ali atrás Na fonte Aqui Belezinho Tirei aquele capacitor Do desacoplamento Que eu tinha colocado Pra teste Voltei o original Quatro capacitores Da Philips Trocados E esses dois transistores Que foram trocados Mas que não resolveu nada Na parte do Do balanço Bom Vamos ligar E ver se Se a resolveu Ah rapaz Agora sim Maravilha Era o resistor alterado Mesmo Vou desligar Porque não vou dar Não vou dar papo Com azar não Olha o estado Que isso aqui tá Vamos montar Isso aqui decentemente Já queimei Muito neurônio Nesse Nesse receiver Não que eu tenha muitos Mas Mas vamos montar de volta E fazer um teste decente nele Bem mais apresentável Já montado Ainda na lâmpada em série Tá então Não vou aumentar muito Porque se eu aumentar A lâmpada começa a consumir Corrente da Da fonte do amplificador É aí baixo Quer ver Não vou forçar não Vai Mas tá legalzinho Amplificador resolvido Olha Olha um VU analógico Ali Olha o VU analógico Tá Então não vou forçar muito não Mas tá legal Resolvemos o problema O resistor trocado Tá ali embaixo Perto do fusível Vai dar pra ver Que tá escuro Uma coisa que eu achei Interessante Mas no esquema Eu vi que é original O pessoal usava Um capacitor a óleo Na chave geral Olha isso Eu vou tirar Esse capacitor daqui Que é essa Bomba literalmente Quando explode Meu amigo Pode não ter defeito Nenhum no aparelho Mas se isso aqui Inventado explodir Só porque tá aqui na chave Ele explode Dá um susto lazarento Salve por experiência própria Eu vou tirar Vou colocar um cerâmico 0.01 10 nano Vou colocar um cerâmico De 10 nano aí Bem mais seguro E é isso Pelo menos a parte Do amplificador agora Tá bem legal Só montar de volta Recolizador Tudo atuando Belezinha Todos os potenciômetros bons É difícil Chegar um Um aparelho Que os potenciômetros Nenhum deles Tá chiando Vocês perceberam Eu não limpei nada Eu só limpei o do balanço Porque eu achei Que ele tava ruim Que era ele O causador do defeito Mas os demais As chaves Não tem nada chiando Difícil chegar assim Por um momento Eu achei que esse capacitor Que eu troquei Ele tava estufando Ó o ponto de vista Como fica Só quando você vai ver Ele retinho Tá normal Tomei um susto Falei Caramba Acabei de trocar o capacitor O bicho tá estufando Bom O receiver tá pronto Agora vamos deixar ele Tocando um tempinho Pra ver se Tá tudo certo Eu não sei se é a caixa Ou ele Porque esse canal direito Tá um pouquinho mais baixo Talvez seja a caixa Enfim Outra vez até o toca disco Não sei Mas tá tocando legal Deixa ele um tempinho aí Pra gente ver se tá tudo certo Eu finalizei o receiver já Tô montando ele de volta Tive uns probleminhas Pra passar esse cordão do dial De volta Apesar de ser Rádio digital Ele ainda usa Cordãozinho Pra poder mexer o variável Vou explicar como que passa Esse cordão aqui Pra quem Também tiver dificuldade Porque Apesar de parecer simples Se você não passar direito Ele fica escapando Ou escapa Ou ele Folga Na hora que você estiver rodando Então a primeira coisa Que você faz A molinha Vai nesses dois pontos aqui Um é colado O outro é ali Aí da molinha Saem duas partes do cordão Uma pra cada lado Beleza? E aí você vai puxar Ele aqui Um em cada ponta Do lado esquerdo Você dá mais uma volta Dá mais uma volta No No eixo do variável E aí puxa os dois pra cá A parte que sai de baixo Da parte Inferior Da Da rodinha do variável Você vem pra cá Passa Começando de cima Você dá quatro voltas No eixo do Do botão Uma Duas Três Quatro E puxa o cordão Por baixo Pela parte de baixo Passa aqui em cima E devolve pro eixo do variável Se você começar passando por baixo Você vai rodar ao contrário Ou seja Quando você for pra frente As estações vão pra trás E vice-versa Se você inverter Ele vai ficar soltando aqui em cima Se essa parte For pra baixo E essa aqui For pra cima Aqui fica soltando Você consegue até regular Dando uma empenada Nessa chapinha Eu até empenei Pra dar um pouquinho Mais de pressão ali Porque de tanto que eu Desmontei e montei O cordão Esticou Alargou um pouquinho Então precisei Dar uma pressão aqui Porque senão Ia ficar afogando Toda hora Mas agora ficou legal E uma coisa interessante Desse FM dele Não sei se todos são assim Ou se é um detalhe Desse modelo É que ele vai muito além da faixa Não muito além não Mas ele vai bem além da faixa Ele chega no 85 E acho que vai até o 112 Quer ver? Aí ó 111.9 Ele vai bem além da faixa dele Mas felizmente Está sintonizando Muito bem Cadê uma rádio boa aqui? 102.9 Só porque eu falei Aqui também não tem antena Né cara? 97.5 Pelo menos um Para representar Sem antena Ele está dando sinal Considerável Então está legalzinho Ele está Está funcionando bem O rádio dele AM também Ixi A chave está esbarrando Em alguma coisa aqui Ela vai Mas ela não volta direito AM também Está legal Tem que ver No que essa chave está esbarrando Está belezinha Agora é montar de volta mesmo E ver essa chavinha aqui Acho que eu montei torto Se bem que ela faz parte Da placa do rádio Não tem como montar torto Deixa eu ver Maravilha meus amigos Receiver fechado Vamos para o teste final Deixa eu Ah Não está certinho Está no Turner Já a gente está em AM Deixa eu abrir o volume Uma extração fraquinha aqui Certinho Não tem diferença Eu não sei que diabo é esse aircheck Cara Fica zumbindo só no rádio Não sei Mas a AM está funcionando M470 FM É como se estivesse selecionando Não está querendo gritar ao tempo E se você está Vou botar lá no início da faixa Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é passar Deus me livre Mistério funcionando Aqui Belezinha Pegando bem toda a faixa Aqui para trás não tem nada Auxiliar Vocês já viram que está funcionando Tem um CD ligado aqui Equalizador Só ficou um pouco duro esse botão Não lembro de estar assim não Mas não interfere Só ficou um pouquinho mais duro Flete esses dois Um cabra baixo O famoso sorrisinho de equalizador Belezinha Deixa eu ligar no tape No tape na verdade Só tem um Tape 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 Sardim Vou botar um fono aqui Beleza Toca disco desconectado Dois canais ok Maravilha Maravilha Ui ai 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 que dor no meu coração Essa está belezinha Tudo pegando certinho Deixa eu tirar esse toca disco De cima Para a gente fazer A finalização Então é isso ai meus amigos Esse foi o conceito Do receiver sharp SA50B Fabricado em 87 87, 88 Já esqueci E esse receiver Vai estar disponível Para venda Interessados O link do mercado livre Está aqui na descrição É um receiver Que está bem conservado Tem que dar uma limpeza Nele ainda Está meio empoeiradinho Mas ele está bem conservado E agora que está funcionando 100% É uma boa oportunidade Para o pessoal Que quer curtir um vinil Com qualidade Ou mesmo Botar para ouvir O som do computador Do celular Ligar um tape Enfim Dá para você ligar Qualquer coisa Que você quiser Que tenha conexão RCA Qualquer coisa Que você quiser ligar Aqui você liga Eu acho que Eu acho não Tenho certeza Que é uma boa oportunidade Para quem está querendo Um somzinho legal Beleza meus amigos Vou ficando por aqui então Obrigado por assistirem E até a próxima Tchau